Eu vou dizer que eu fui macho, eu não falo, eu não avorei E aí? Eu acho que eu sei O que é um dentro do outro? E não vai dar medo Mas não é verdade Mas não é verdade Eu gosto de dizer Que eu fui macho, que eu fui falo Eu não avorei Pega seu bem O que é um dentro do outro? Que eu não vai dar medo Nem é verdade, nem é verdade Nem é verdade Eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Desfone e lembro, dentro do cabelo dentro Apaixonada em tudo que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Que eu posso dizer Eu vim falar, eu vim falar